...do herdeiro da coroa inglesa, Príncipe Charles. Sai na França a esperada autobiografia de Brigitte Bardot. A Essex Symbol, com 62 anos, promete revelações sobre seus amores e os bastidores do cinema. Bardot evita falar dos anos de glória, mas decidiu publicar o livro para levantar dinheiro para o fundo de proteção aos direitos dos animais. O Palmeiras, líder invicto do Campeonato Brasileiro, estreou agora à noite na Copa com o Mebol, com o pé esquerdo. Jogou em Bragança contra o Bragantino, o time de pior campanha do brasileiro. Seu Bragantino, o que é mais surpreendente, por 5 a 1. Sabe, o que é que houve com o Palmeiras? Ou o que é que houve com o Bragantino? O Bragantino que estava sem técnico, o Jair Cerno em período de missão, o preparador físico cuidou do Bragantino, com aqueles acidentes que acontecem no futebol. Bom, o Palmeiras jogou sem vários titulares, teve Rincón expulso ainda do primeiro tempo. Mas claro, nada justifica um placar tão amplo a favor do Bragantino. É a história de Davi vencendo o Golia. No basquete, por exemplo, esse tipo de vitória não acontece. Davi tem poucas chances contra a Golia. E talvez por isso o futebol seja tão apaixonante. Kelly batendo o pênalti fez Bragantino 1, Palmeiras 0. O Bragantino comemorou mais ainda com esse gol contra de Sandro, tocando de cabeça, 2 a 0. No segundo tempo, o Luizão diminuiu. O goleiro Marques faz uma grande defesa, mas a bola fica dentro da área do Bragantino. E aí Alex faz 3 a 1. O quarto, Kelly, tentou duas vezes e fez. E o quinto gol foi marcado por Edilson. Surpresas acontecem no futebol, 5 a 1. O jogo de volta será na semana que vem, em Ribeirão Preto. Sem Romário, o Valencia da Espanha vai a Munique e consegue um feito histórico. Tira da Copa da UEFA o atual campeão, o Bayern. Newcastle e Valencia foram dois times que perderam, mas levaram. A torcida alemã fez festa. O Bayern precisava tirar a diferença do primeiro jogo, que foi 3 a 0 para o Valencia. Marcou um gol com os Dieg. Foi pouco. Com este 1 a 0, o Bayern, atual campeão, está fora da Copa da UEFA. O Valencia, que neste jogo não contou com Romário, prossegue. Outro jogo da UEFA, na Suécia, Halmstad contra o Newcastle da Inglaterra. Os ingleses fizeram 1 a 0 com este gol de Ferdinand. A reação sueca começa com o Arvidsson. 1 a 1, no esforço. E o Halmstad faz o segundo gol da partida, marcado por Svensson. O jogo terminou 2 a 1 para o Halmstad. Mas no primeiro jogo, o Newcastle havia vencido por 4 a 0. Então, os suecos estão fora e os ingleses do Newcastle seguem na Copa da UEFA. A campanha Rio 2004 chega aos Estados Unidos. É o esforço para que a Cidade Maravilhosa seja a sede da 2ª Olimpíada do século XXI. O presidente do projeto Rio 2004, Ronaldo César Coelho, falou da candidatura carioca a um grupo de representantes da comunidade brasileira em Nova Iorque. A Olimpíada mobilizaria, num país com a dimensão do Brasil, investimentos de 4 bilhões de dólares. Segundo Ronaldo César Coelho, o Rio 2004 é um projeto social. Criança que corre atrás da bola, não fuma craque, não cheira cola. A América do Sul nunca cediou uma Olimpíada. E o Brasil está concorrendo pela terceira vez. Se ganhar, todas as competições serão realizadas no Rio. Uma delegação do Comitê Olímpico vai passar 4 dias inspecionando a cidade em novembro. Visitar as instalações e procurar saber se a população está entusiasmada com a ideia de sediar os jogos. Nós temos que crescer o projeto de dentro para fora. Primeiro que o projeto não é do Rio, é um projeto do Brasil. E motivar brasileiros em todo lugar do mundo para serem os grandes voluntários e mostrar as qualidades do nosso projeto e os benefícios do nosso projeto. Mike Tyson não é mais o campeão dos pesos pesados pelo Conselho Mundial de Boxes. Tyson não quis colocar o título em jogo contra Lennon Slewes, o número 1 do Conselho. E aí resolveu renunciar. A fera continua com o cinturão da Associação Mundial. E este título, Tyson coloca em jogo dia 9 de novembro contra Evander Hollis-Pilsmond. Obrigada, Cláudio. A pesquisa Ibope Rede Globo mostra um novo líder na disputa para prefeito de Campo Grande. Veja os números. Se a eleição fosse hoje, José Orzírio, o Zeca do PT, teria 35%. André Puccinelli, do PMDB, 23%. Levi Dias, do PPB, 16%. Nelson Prade, do PTB, 7%. Carlos Leite, do PV, teria 2% dos votos. Votos em branco, nulos, eleitores indecisos, 17%. O Ibope ouviu 400 pessoas entre os dias 17 e 20 de setembro. Você vê a seguir no Jornal da Globo por que os juros ao consumidor continuam nas nuvens. E o que dizem os especialistas sobre a proposta da Caixa para a casa própria. Nesta quarta-feira, em São Paulo, a Febraban realiza seu quarto Congresso Nacional de Crédito. Na pauta, ampliação do crédito direto ao consumidor dentro da política de distensão monetária conduzida pelo Banco Central. Será que os bancos ainda têm taxa suficiente para financiar o consumo, como nos velhos tempos, Jornal? Bom, Bônica, os bancos estão preocupados hoje com a concorrência das lojas e até das fábricas que deram de substituir os bancos e as financeiras no crediário do varejo nacional. Na carteira dos empréstimos a pessoas físicas, os bancos estão rolando hoje 15 bilhões de reais, ou apenas 7% dos seus empréstimos totais, ou menos de 2,5% do PIB, contra mais de 17, 18% do PIB nos anos 70. Mas o problema é que os juros continuam muito caros e a consequência deles é inadimplência. Exatamente, porque nas pessoas físicas a inadimplência ainda hoje é de 21%, algo parecido com 3 bilhões de reais de créditos ruins. Como é que os bancos pretendem mudar esse quadro, né? Nesse encontro aqui de São Paulo, eles vão discutir três saídas clássicas, que são as únicas. Renegociar os contratos encalacrados, que já foi iniciada essa renegociação, espichar os prazos e reduzir os juros. Não há outro jeito. Afinal, o que não falta é gordura para queimar. No cheque especial, por exemplo, a média do sistema ainda é de 9,9% ao mês. E com o IGP-M aí já pertinho de zero, agora em setembro. E os juros ao poupador estão caindo muito mais do que para o consumidor. Essa dá uma folga. E a outra folga é que a cobrança de tarifas também pode aliviar os juros do mutuário, porque a conta passa a ser cobrada diretamente do usuário. E no mais, Mônica, a antiga advertência do barão de Tararé para banqueiro pensar na cama. Na explosão dos juros, os mutuários não se defendem. Eles apenas se vingam. E a vingança é feia até no nome. Inadimplência. Obrigada, Zini. Os mutuários fazem as contas para saber. Vale a pena ou não pagar o saldo devedor com o desconto proposto pela Caixa Econômica Federal? O Nova Globo ouviu especialistas no assunto. As mudanças anunciadas precedem reduzir a inadimplência e o rombo de R$ 51 bilhões no sistema financeiro, provocado pelo Fundo de Compensação das Variações Salariais, uma espécie de seguro do mutuário que obriga o governo a pagar o saldo devedor quando acaba o prazo de financiamento. Mas os especialistas em direito imobiliário não se entusiasmaram com as medidas. Os descontos de 30% a 50% para a quitação antecipada do imóvel, segundo os cálculos que eles apresentam, não compensam. Um mutuário que tem um contrato assinado em 1989, que possua uma prestação de R$ 100 e um saldo devedor de R$ 20 mil. Hoje, pela medida provisória, ele faria juiz a um desconto de 30%. Portanto, para liquidar, ele teria que desembolsar R$ 14 mil. Se ele continuasse pagando essa prestação ao longo dos 24 meses, ele estaria desembolsando R$ 2.400 somente. Mas não existem apenas críticas. A medida provisória traz uma boa notícia para quem tem os chamados contratos de gaveta. O sistema financeiro vai permitir a transferência desses contratos, mantendo as condições originais de quando o imóvel foi financiado. O publicitário Jean-Claude Lima, que acaba de entrar com o processo para regularizar um contrato de gaveta, vai poder se beneficiar com a medida. A gente não poderia ficar submetido à situação do proprietário que tinha o contrato anterior com a CEF, dele sofrer um acidente, morrer, e esse tipo de coisa. Então a gente optou por isso ser, para nós, uma questão de segurança. A alternativa é que os mutuários, antes de assinar qualquer tipo de documento, repactuação, novo contrato, eles consultem um advogado de sua confiança ou uma empresa especializada nesse ramo do sistema financeiro da educação, para não perder dinheiro. Será que a proteção divina não está sendo suficiente para afastar os ladrões da matriz de Campinas? O padre da igreja decidiu radicalizar. A Basílica do Carmo fica no centro das cidades, em perdendo fiéis por causa dos assaltos, cada vez mais frequentes. Enquanto eles se concentram em orações, os ladrões levam as bolsas. Muita gente já foi roubada também na saída das missas. Agora, três seguranças ficam o tempo todo na igreja para espantar os ladrões. O Monsenhor Geraldo Azevedo, que também já foi assaltado, disse que tomou atitude inédita depois de pedir ajuda para Deus e o mundo. Eu lancei mão dessa última alternativa, depois de procurar todas as autoridades. Uma boa noite e até amanhã. Rede Globo, São Paulo. Assista agora a história de Carmen Carpenter, campeões de bilheteria, classificação 14 anos.